Depois aí de vários vídeos onde eu fui atrás aí de conseguir a True Triple Katana Finalmente, depois de muitos dias, eu consegui juntar todas as três espadas lindárias do Zoro Pra gente tá conseguindo o nosso primeiro item mítico do Block Street E olha só aqui, galera, como eu prometi pra vocês no vídeo de ontem Hoje a gente tá indo atrás aí das três espadas lindárias do Zoro, né? Que é a Sede, a... 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 o quê? A Sede, a Wanda e a Shisui Meu Deus, como é que eu esqueci, né? E bom, nesse vídeo aqui, caso a gente consiga pegar a Sede aí, galera A gente vai tá juntando as três pra fazer a True Triple Katana E conseguir o nosso primeiro item mítico, cara Bom, tive que tirar o som porque o pessoal aqui dentro é meio barulhento, né? E olha que só tem um cara, tá? E eu já tô aqui no NPC, galera, e vocês podem ver que falta, tipo, tá... Falta 15 minutos quando ele dá essa mensagem aqui, ó Acho que em breve ele chegará, é só sobre isso que as pessoas têm falado Isso significa que falta mais ou menos 15 minutinhos pra ele aparecer, galera E eu vou fazer um negócio aqui, cara Eu vou tentar ver se alguém derrota a gente pra sim eu ficar sem PVP ativado, cara É a melhor coisa que eu posso fazer É isso, mano Ô, me dá uns hits aqui, por favor Vai, vai, vai Pode pegar a Bolt aí, cara Vontade Aê, deixa eu dar um reset Prontinho Prontinho, agora a gente fica sem PVP ativado Ninguém vai querer matar a gente quando... Ô, ninguém vai conseguir matar a gente quando a gente for pegar as espadas, né? Então agora é só aguardar aí mais ou menos 10 minutinhos Porque já tenha passado E são 15 minutos que a gente fica com o PVP desativado Então vai dar certo, meu filho E tá aí, galera Spawnou o carinha E vamos atrás, vamos atrás Eita, pega Já fiquei preso na cadeira ali, ó Vambora, vambora aí Porque pode ser que alguém queira roubar a nossa espada aí, velho Não vou deixar, não Não vou deixar barato, não Deixa eu ver Será que tá aqui? Não, não tá aqui Então já bate pra outro canto Cara, tomara que a gente encontre seja a Wando, galera Porque a gente tem a Shisui e a Sede, cara Então se a gente conseguir a Wando logo de primeira Já vai ser muita sorte, eu tô ligado Tem muita gente que consegue as três de sequência Já eu spawnou duas Shisui, né? Não, três Shisui Isso aí Mas tudo bem, não tem problema, não Vamos subir aqui Nossa, eu tô com estilo de... O Luto tá meio ruim pra ficar subindo nos lugares Que eu não peguei o estilo de Luto aqui ainda Mas tá Pelo visto, ele não tá aqui Se eu não me engano, é nessa partezinha aqui que ele fica Mas tudo bem Vambora daqui então Pegar o baúzinho diamante, né? Que ninguém é de ferro Ninguém resiste a um baú de diamante Então vambora Agora, ainda bem que a gente tem o Enforce, né, galera? O barquinho do Ace Então não vai ser problema nenhum A gente ir atrás aqui, ó Vamos pegar esse tiro aqui, né? Pra apagar o barco Que a gente acabou de spawnar e vambora Cara, falar a verdade pra vocês Seria muito bom se ele já estivesse logo aqui Cara, a gente não ia precisar andar tanto assim Ia achar ele Ia saber logo se ele já tá com a espada ou não tá Sabe? Então... Não, é, não tá aqui não Opa, tá aqui sim Nossa, mas demora muito pra carregar, viu? Tem que chegar muito perto dele Vamos ver aqui agora Que espada que ele tem aqui pra gente O cara me deu uma Shisui, velho Eu já tenho uma Shisui, mano Infelizmente a vida é triste Vamos ter que ir pra outro servidor Olha só, galera Tô em outro servidor aqui E ele tá aqui spawnado Pelo menos foi o que o NPCzinho ali falou Então vamos correr atrás, cara Porque eu não sei há quanto tempo tá spawnado, galera Eu entrei aqui e tava esperando Aqueles 10 minutos de perca de tempo Tá ligado? Pra ele falar onde que tá e tudo mais Só que... Não sei se já passou 5, 10 Falta 1 minuto, 2 minutos Então corre, Godak Nossa senhora O ruim é se estiver lá na ilha do Soap Muito longe daqui, sabe? Nossa, eu vou ficar... Eu vou ficar muito triste com essa situação Mas tudo bem Vamos subir aqui por enquanto Deixa eu ver, será que tá aqui? Uma coisa que eu aprendi A gente tem que chegar bem pertinho do local Pra ter certeza que tá no local, cara Porque, nossa senhora Aquele NPC não aparece Já tem o Gui querendo fazer PVP contra mim, galera Quase que eu morro Os caras ficam morrendo lá no terceiro C E vem pro segundo C A caçar balte, velho Meu Deus do céu, viu? Vamos rapidasso lá na ilha do Soap, galera Porque pode spawnar na ilha do Soap Pode spawnar em cima daquela árvore Daquela folha ali E pode spawnar lá no... Lá no local dos zumbis, né? Vamos ver Será que tá aqui na ilha do Soap, galera? Eu tô vendo... Ah, não, é um baú Não é um NPC, não Mas calma aí É aqui É aqui Nada aqui, galera Meu Deus do céu, velho Vambora, vambora rápido Vambora, cargói Entra esse barco, Kodak Meu Deus do céu, velho Essa fruta magma atrapalha Tá, tamo aqui na parte da folha, galera O único mal é que a gente tá sem estilo de luta, né? Eu tô sem ataque no estilo de luta, velho Pra eu subir no local desse Nossa senhora, vai ser... Vai ser uma guerra Mentira, não vai ser não Dá pra voar Ó, se eu não me engano Era nessa folha aqui que ficava Mas a gente vai dar uma averiguada nas outras Só pra ter certeza, sabe? Ó, não tem nada aqui Vamos olhar essa outra aqui Porque essa é a última Depois disso aqui É só lá em cima Cara, falar a verdade pra vocês Eu acho que esse NPC já foi embora, velho Tenho certeza Vamos ali no último local Deixa eu ver, galera Deixa eu ver O negócio é que eu não lembro Ai, nossa Eu vou trocar esse estilo de luta, cara Muito ruim não poder voar Mas eu acho que é aqui, né? Nessa pedra aqui Que fica o NPC da espada E... Não, não É esse aqui, não Calma Não, também Meu Deus do céu Não lembro de que ele fica, não, hein? Tá, mas era por aqui que ele deveria ficar Se eu não me engano, galera E como ele não tá aqui, velho Então a gente já pode ter certeza que Bom É, realmente não tá aqui não, galera Fica no... Fica no pilar central E, bom Não tem nada aqui no pilar central, ó Como vocês podem ver Aqui também não Nem aqui Não tem canto nenhum, velho Então não perdemos Perdemos Vamos até voltar lá pra mansão Pra descobrir É, galera Ele foi embora Sou triste E, bom, gente Acabei de conseguir de comprar O Wado aqui, ó Como vocês podem ver Foi um item novo adicionado Ao nosso inventário, cara Sim, mano Ao Wando Ao lado não O Wando, né Mas tá Com esse novo Com essa nova espada aí Adicionada pra gente, galera Só vai faltar duas coisinhas agora Bom Porque vocês podem ver Que eu tô sem dinheiro Porque esse vídeo tá sendo gravado Momentos depois Do primeiro take Eu comprei o hack da visão V2 E tudo mais Porque eu não tive sorte De pegar o Wando Tipo, em um dia inteiro Então Eu fui fazer outra coisa Mas agora que a gente conseguiu O Wando, galera Nosso objetivo Vai ser voltar lá Pro terceiro Sia Isso mesmo Vamos voltar lá Pro terceiro Sia E vamos farmar, galera Então tá Nosso primeiro objetivo Era só pegar a espada Wando Completamos ele Agora nosso segundo objetivo É masterizar as três espadas Galera Sim, a gente vai fazer isso E por último A gente vai ter um Eita, pega Um quarto objetivo Que é aí, galera Liberar todo o poder Da Twitch e Pokatana, né E tudo mais Só que o quarto objetivo real É conseguir dois milhões Pra juntar as espadas A gente não tem mais, né Dois milhões Queria fazer esse Ripindra Que spawnou Só que a gente tá Meio longe dele Não sei se vai dar tempo Da gente chegar lá, véi Se o meu spawn Vai, vai barca Meu, barca travou É, não vai dar tempo mesmo, não Vou montar contra eu Na verdade, eu acho que vai dar tempo Da gente chegar sim, galera Olha só Os carinha tão ali Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Porque aqui a gente já vai fazer Um dos objetivos Que é pegar a Master, galera Com a espada Eles vão me dar Master Antes da gente entrar lá Deixa eu só pegar o Wanda aqui, galera E prontinho Vamos aqui, ó Vamos se enfiar aqui no meio Da treta que tá rolando, galera Não ligo se a gente morrer, não Só preciso saber Onde que o Ripindra tá, véi Cadê o Ripindra, mano? Pelo amor do céu Ele já tá na outra forma dele Como vocês podem ver Mas, na verdade Você não pode ver, né Ninguém pode ver Eu não tô vendo nada Ah, eu vou... Morri Acho que agora a gente vai conseguir Ver o Ripindra Nossa senhora Ele tá bem no cantinho ali, galera Meu Deus do céu Acho que eu não vou conseguir Pegar o que eu quero Nossa senhora Tá, tem que tentar Dar hit nele Dar hit nele Ah, mataram, né Não peguei nem Não peguei nem participação, cara Meu Deus Por que que eu tava tão longe? Mas tá Vamos tentar dar um jeito Aqui de farmar, galera Já que a gente tá Sem status aqui Na nossa espada, né, galera A gente vai ter que, tipo Sei lá Tirar a super vida aqui do boss E deixar ele com quase nada E depois finalizar Vai ser Vai ter que ser Nossa Eu já... Mentira que eu julguei O ataque no teto, mano Nossa senhora Ó, às vezes pode surgir problema Que nem esse carinha aqui, né, galera Mas dá nada não É bom que eu dou um hit ali, ó E ele só finaliza pra gente, ó Vamos ficar... Eita, pega Ué, cadê a saída? Vamos ficar aqui, galera Já dei um hit nela com a Wanda E é só esperar ele finalizar agora Vai lá, vai lá Finaliza, finaliza E prontinho Olha o tanto de XP Que a nossa Wanda recebeu Cara Meu Deus do céu Mas bom, como isso não é de interesse de ninguém Vamos pra até o máximo E o cara veio atrás de mim, velho Que sacanagem Tá, vamos pra até o máximo Tudo aqui que a gente tem, galera Tanto a Wanda Quanto a outra também Que falta, né Que eu esqueci até o nome dela aqui, ó Tô correndo do cara Tentando lembrar A Sade, né Então vamos pra as duas Mas bom, galera Atingimos o objetivo aqui De farmar 600 de Master E nas três espadas 300 de Master E nas três espadas Ih, eu acho que tem alguém Vindo na minha direção, hein Mas tá, como vocês podem ver A Shisui tem 300 de Master A Sade tem 300 de Master E agora a Wanda Também tem 300 de Master Na verdade elas tem uns 300 e pouquinho, né E como vocês podem ver também A gente acabou ganhando muito Mas muito dinheiro mesmo E não, eu não peguei missão Eu esqueci todas as vezes Que eu fui farmar ela Eu esqueço Porque tem que sair Voltar de servidor Então a cabeça acaba esquecendo disso Mas tudo bem Agora é o último objetivo Na verdade o penúltimo Porque o último é fazer a espada O penúltimo objetivo Que é juntar 2 milhões, galera Antigamente a gente não ia precisar disso Mas eu gastei todo o dinheiro Pra pegar o Haki V4 Então agora a gente precisa V4 não V2 Então só um Siazinho Biste aqui Um Sia Beste, galera Um Sia Besta E a gente já pega esses 200 milhões Na verdade, 2 milhões Na verdade, acho que 2 já dá bom E bom, como eu não podia ser Mais sortudo possível Veio logo 3 Sia Biste de uma vez Pra fazer o meu dia Só que, bom Como eu não podia ser mais azarado Não consigo subir Aí, subi Meu Deus do céu, galera Olha onde esse Sia Biste me jogaram De tão alto que eu fui Que isso, cara Toma Tá bom Vamos se livrar logo deles aqui, galera Porque eu só quero ir lá no segundo mundo Pegar o dinheirinho O dinheirinho não O nosso primeiro item mítico, né A espadinha, cara Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Tem um pessoal pra me ajudar aqui já E esse aqui já tá quase sendo derrotado Porque quando é Rubble Water Ele só vem com 90 mil de vida, cara Tipo assim, 90 mil de vida não é nada E pronto O primeiro já foi E ganhamos aqui 400 mil praticamente Agora é só a gente derrotar mais umzinho aí Ih, falar a verdade Isso aqui veio com 112 mil, galera Acho que eles vieram separados O tanto de vida que cada um deles tinha Que diferente Mas tudo certo, galera Porque derrotamos mais um E derrotamos aqui agora Mais um, galera E com isso a gente atingiu os 2 milhões Mais 333 E bom E bom, galera Tamo de encontro agora Com o nosso objetivo principal, cara Que é finalmente aqui, ó Despertar a nossa Twitch Pocatrana Brincadeira, não é despertar não É comprar ela Mas tá Chegamos aqui, galera Depois da gente juntar tudo Dias aí atrás Várias chisuz repetidas Finalmente a gente vai ter O nosso primeiro item mítico, galera Aqui, ó 2 milhões, cara E pronto Aqui, galera Se a gente abrir Nosso primeiro item mítico Nossa primeira espada mítica Meu Deus do céu Foi difícil pra caramba isso aqui Mas finalmente a gente conseguiu Agora é só upar isso aqui Mas provavelmente eu vou demorar bastante pra upar Porque eu acho que eu não tenho nenhuma utilidade com ela Nesse exato momento Eu só queria mesmo o primeiro item mítico E agora a gente tem Tô feliz, tô feliz Mas bom, galera É isso Deixa o like E tchau pra vocês